Família, técnica dois tons, eu vou utilizar esse azul, tá? Azul, coloração, tinta, papel manteiga, tá bom? Acompanha aí. Dividindo, mecha por mecha, mecha fina, fininha, vai colocando a coloração. Tonalização, coloração, aí o papel manteiga, dividindo, mecha fina de novo, mais nova tendência aí, família. Papel manteiga. Olha aí, família, mecha por mecha, dei uma adiantada aí, ó. Não tem mistério, mecha fina, passa o azul na raiz e a parte de cima, tu coloca a coloração, que é a parte de cima pra ampla, tá? Colocação, eu tô utilizando aqui o loiro ultra claro. E era isso, tem esse azulzinho aqui da Mixuzi. Mas o azul não tem mistério, não. Qualquer coloração aí, vocês conseguem tirar o melhor resultado, a marca esposa de vocês. Tem uma região aí que não tem, esses produtos aí, mas o mercado deve vocês encontram. Vou aplicar em todos os cabelos, vou deixar mais uns 20 minutos pra pegar bem, mas vamos lavar e finalizar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.